Tá tudo bem por aí? Então tá, mais uma vez juntos aqui no Olha Quem Está Falando e hoje a alegria de mais uma vez estar aqui na Antena 1 para conversar com essa voz sensacional dessa pessoa que é sensacional e que nos recebe aqui com o maior carinho, Raquel Ricardo. Ô Raquel, deixa eu pegar a sua mão. Ô meu querido, que prazer. Obrigado, o prazer foi meu, total. Nossa, tô muito feliz de estar participando desse programa. Como é que começou a sua carreira no rádio? Bom, a minha carreira do rádio começou em 1802, tá? Mentira, né? Mentira. Fui namoradinha de Roquete Pinto. Não, fui namoradinha de Roquete Pinto, não. Mas trabalhei, a minha primeira rádio foi a Roquete Pinto FM, porque na época tinha Roquete Pinto AM e Roquete Pinto FM. E a rádio Roquete Pinto FM, que na época tinha a coordenação do Mário Lago, a presidência da rádio era do Mário Lago, né? Sensacional. E ele que me colocou no rádio, só isso. Eu quero saber que ano foi isso. Isso foi em 1987. É mesmo? Logo ali, né? Logo ali. Logo ali, né? Uns dois aninhos atrás. Mas como é que foi? Você já entrou na rádio assim? Não, eu me preparei, fiz um curso de locução com Bocão, aqui na Urca, né? Na TV Tupi, né? Exatamente. Com Bocão, com Luciano Durso, com Só Fera, com os locutores da Rádio Mundial, Dael Dourado. E toda essa galera me ensinou muito. E o curso é fundamental para que eu começasse a entender como é ser um locutor, né? Que é o que eu aconselho todo mundo. Não adianta você ter uma boa voz. Você tem que saber falar para o público, né? Mas a sua entrada na rádio foi devido ao curso? Você fez o curso? Sim, eu me preparei e criei coragem. Ah, você foi lá fazer o teste? Fiz o teste na Roquete Pinto. E aí passei. Fiquei na Roquete uns dois anos. E da Roquete eu fui para uma rádio no interior do Rio de Janeiro, em Rio Bonito. A MFM, desculpa. FM, Roquete Pinto FM. E aí o que eu fiz? Fui para a Rit Parede FM, que depois virou Rio FM, do Sistema Serra Mar. Fiquei pouco tempo, porque logo assim a Fluminense FM, que era o meu sonho de rádio, me chamou. Aí, final Fluminense FM, eu fiquei fazendo a madrugada maldita durante um ano, né? 89 todo. E aí no finalzinho de 89, eu vim para a Antena 1. Ah, mas lá, quem estava lá na Maldita? Na Maldita? Eu tive o prazer de trabalhar com a Eulina Rego, que hoje está aqui com a gente na Antena 1. Grande locutora, grande profissional. Aprendo muito com ela. Jaqueline Azeredo, também tira o chapéu para essa locutora. Selma Boiron, trabalhei com Selma Boiron. Ela é só fera, né? Só fera. E Patrícia Rodrigues. Patrícia. Marcia Pires, Marcele. Nossa, era uma galera. E Glaucia Araújo. Todo mundo passou pela Fluminense FM. A Fluminense FM foi uma grande escola, né? E trabalhar com rock and roll era tudo que eu queria, porque sempre gostei muito de rock and roll. Da Fluminense, eu parti para Antena 1. Antena 1. Eu saí da Roquete, aí fui para Hit Parede FM, aí fui para Fluminense FM e Antena 1. Da Antena 1, eu fui para Estácio, que também foi uma rádio que me deu muita base musical. Na Estácio com o Rui Jobim, essa galera? Rui Jobim entrou quando a rádio virou Universidade FM. Ah, é verdade. E eu peguei essa transição também. Paulo Beto também. Paulo Beto entrou já na Rádio Universidade. Na Estácio, eu trabalhei com a Nayara Alves, com a Nilba Monken, com o Edgar, com... A Nayara que está aqui também. O Gaúcho, né? O Gaúcho. Exatamente. A Nayara está na Antena 1. Atualmente somos eu, Nayara Alves, Eulina Rego e Lu Machado, no quadro da Rádio Antena 1. Bom, e aí a Estácio, eu fiquei três anos também na Estácio e fazendo Estácio e Antena 1. Teve um período que eu fiz Estácio e Antena 1 Fluminense. Eu adorava. Não, não, assim, eu respirava a rádio. Não tinha filho, eu era jovenzinha. Não tinha chamar de semana, não tinha lá. Então, eu não ligava, eu respirava a rádio. Adorava, adorava. Aí, o que aconteceu? Fiquei só na Antena 1. Fiquei só na Antena 1 e comecei a fazer Minto. Olha só, gente, muita rádio, está dando nó aqui. Bom, eu saí da Antena 1, fiquei na Estácio, tá? Aí saí da Estácio, fiquei na Opus. Fui fazer Opus 90. Exatamente. Mas aí foi que ano isso? Opus 90 foi em 93. Ah, por aí. 93, tá? Mas você fez lá na Tijuca ainda? Fiquei lá no Andaraí. Não Andaraí? Lá no Andaraí. É porque eu trabalhei lá, na verdade, não comeu. Eu trabalhava na Panorama e virou Opus. Exatamente. Panorama, Opus. Na época, tinha o André, o Ricardo Gonçalves. Ah, então, depois de vocês, dessa turma, que entrou a minha turma. Mas eu cheguei a trabalhar com o Jorge Nedef. Ah, o Nedef entrou no meu lugar. Nossa, que legal. Sensacional. Que bacana, você trabalhou na Opus. Trabalhei, trabalhei com a Bria, a Opus, na verdade. Eu que entrei no Atos, saí de Panorama para a Opus. Muito legal. Adorei fazer Opus 90. Foi uma rádio que me ensinou muito também, na bagagem de música clássica. Tive grandes professores, inclusive de locução, que foi o Jorge Nedef. Sensacional. Fazer uma homenagem ao nosso querido Jorge Nedef, que muito me ensinou. Né? A todos nós. Com certeza. Vozerão, né? Vozerão, uma locução perfeita, pronúncias perfeitas. E aí, o que que acontece? Eu comecei a fazer também um ping-pong. Opus 90, Fluminense FM. Tá? E a Mônica Venerabile ficou encantada. Raquel, como é que você? É outra profissional que eu amo, é outra profissional que eu amo, que tive o prazer de trabalhar na Fluminense FM. É, maneiro. Né? Então, eu trabalhei na rádio rock, Fluminense FM, paralela à rádio clássica Opus 90 FM. E ela me entrevistou no Tom Tom Groove, que era um programa que ela tinha na TV Rio. Sim. Canal 13. Sim. Não é isso? Eu assisti, muito. E aí, ela perguntou, Raquel, como é que é isso? Você faz música clássica, música erudita e rock. Aí, eu falei, é um prazer imenso, porque eu toco o Beethoven, a Quinta Sinfonia, que eu amo, e toco o Black Sabbath, Iron Man, que eu amo também, a mesma energia. Gente, essa época realmente era maravilhosa, né? Foi maravilhosa e eu não esqueço, tá aqui no meu coração e trago isso até hoje em mim. Quanto tempo você ficou na Opus? Na Opus, eu fiquei, acho que um ano e pouco, porque aí eu voltei pra Antena 1. Eu acho que sou boa filha, né? Porque eu sempre retorno às casas que eu trabalho, acredito que eu seja boa filha. Bom, aí voltei pra Antena 1, saí da Fluminense, saí da Opus, fiquei só Antena 1. Isso tudo em 93, tudo aconteceu muito rápido, né? E também, se vocês calcularem o tempo, eu fiquei um período fazendo rádios paralelas, né? Rádios juntas. Então, eu não sei precisar direito, eu tenho que olhar na minha carteira de trabalho, tá? Bom, aí vim pra Antena 1, em 93, e fiquei até o final, que foi em 2009. Ah, tá. Então, eu fiz com esse período. A primeira temporada da Antena 1, né? E quando a rádio retornou, em 2015, dia 16 de dezembro de 2015, eu fiz a abertura do retorno da Antena 1, né? Mas você, naquele encerramento, você tava também, naquele dia final, né? Eu estava, todas nós estávamos. A Lu Machado que deu a ideia de colocar o encerramento com meia hora pra cada locutora. Foi muito bonito, foi muito emocionante, porque durante as 4 horas, a gente colocou todas as locutoras se despedindo e apresentando um horário em meia hora. Foi muito bacana. É, o Lino falou que teve lá embaixo, o pessoal tava ouvindo, né? Saí daqui do estúdio, olha lá pra baixo pra ouvir. Exato. A gente não sabia se ria ou se chorava, mas foi muito mais lágrima do que sorriso, porque terminar uma rádio, assim, que a gente amava fazer, aí vocês imaginam, você imagina, Fabiana, a alegria do retorno da Antena 1 nas nossas vidas, né? Porque a Antena 1, eu costumo dizer, assim como a Fluminense FM, assim como a Rádio Cidade, deixou órfãos. Então, o nosso retorno foi muito importante pra todas essas pessoas, pra todos esses ouvintes que ficaram escrevendo mil, na época era fax, não era e-mail. Não, era e-mail já, peraí, era e-mail. E-mail e carta. É, carta, a parede tireia, coberta de e-mails. Gente dizendo que ia se matar, gente dizendo que não conseguiria viver sem Antena 1, como é que iria fazer. Porque o que que acontece? Esse é o facinho do rádio, né? O rádio trabalha com o imaginário. E quando você trabalha com o imaginário, você trabalha com o inconsciente. E tudo que tá no inconsciente é bem mais forte, é muito mais poderoso. E o que que é isso na cabeça do ouvinte, né? Aquela rádio que sempre acompanhei, que sempre me fez companhia também, né? Aquelas vozes, aquelas músicas, todo aquele formato, todo aquele estilo. Vai embora agora? Como é que eu vou ficar? Órfão. Então, e pra... A volta foi sensacional. Nossa, a volta foi assim, um resgate profissional, emocional pra mim. E pra todas as pessoas que trabalham aqui na rádio, né? A gente tá feliz pra caramba até agora. A gente tá pulsando com o retorno da Antena 1. Parece que voltou... Já tem quanto tempo que voltou? Voltou em dezembro de 2015. 15, é. E a gente tá curtindo até agora esse retorno. Fazer a Antena 1 é muito legal, né? Eu amo essa rádio. Nesse período todo que você fez a Antena 1, de 93 até... 93? 93 até 2009. Teve outra rádio ali, paralela, ou só ficou na Antena 1? Fora aquelas andanças lá atrás. Nesse período, teve paralela só quatro meses a rádio MEC FM. Que logo assim que a Opus 90 acabou, né? A gente ficou só com a MEC FM, que era concorrente da Opus. E como eu sempre amei música clássica, eu fiquei carente de música clássica. Aí fui trabalhar na MEC, fiquei quatro meses lá. Fiquei só na Antena 1 depois. Saí, fiquei só na Antena 1. E agora eu continuo na MEC. Eu voltei em 2010 a trabalhar na rádio MEC. E estou fazendo atualmente a MEC FM de manhã, de 6 às 10 da manhã. E de 2 às 7 da noite, Antena 1. Voltou a respirar a rádio, né? Eu voltei a respirar a rádio. Gente, amo rádio. E ainda faço o Barra Music, né? Ainda sou aquela voz do Barra Music. No Barra Music. Ou seja, eu só trabalho, né? Mas também vivo. Aliás, porque é a minha paixão. A locução pra mim é a minha paixão. Eu gosto de fazer rádio. Eu gosto desse estúdio, do cheiro do estúdio. Microfone. Isso aqui é uma cachaça. É o que diz, é o que diz. Você sabe disso, né? E depois que você começa a fazer isso aqui... E olha, gente, sinceramente, pra fazer o que a gente faz, tem que gostar. Porque a gente, às vezes, tem que ser um pouco maluco, né? Não. É carnaval, é Natal, é madrugada. E aí o colega, de repente, não vem e você dobra. E você tem que estar bem. No ar, você tem que estar bem. Porque o ouvinte não tem culpa de nada, né? Uma coisa que eu digo. É muito legal fazer rádio, porque às vezes, claro, eu sou humana. Tenho problemas, só que quando eu abro o microfone, eu esqueço. Porque eu me preocupo em passar alegria pra quem tá me ouvindo. Não só alegria, porque a gente não pode ser tão alegre aqui na rádio e nem lá na MEC FM. Mas pelo menos a simpatia, né? Acho que a simpatia é fundamental. E a energia, porque você, ouvinte, sente a nossa energia. Mas nesse tempo todo, já são 30 anos de rádio, né? São 30 anos, são 30 anos. Só a antena 1, 17 anos. Então, teve algum período que você falou, ah, tá, beleza, cansei, chega, vou procurar, vou fazer, tirar a guaiolina, vou tirar foto, vou ver a fotógrafa. Teve um período que você cansou? Olha, teve, teve, teve sim. Quando a antena 1 acabou, eu fiquei muito chateada, muito triste. Ah, sou sincera, fiquei uma semana em depressão, fiquei mal pra caramba. Aí eu falei, ah, vou procurar outra coisa pra fazer, né? Aí comecei a ver outras possibilidades e fui inventando, fui me reinventando. E eu acho assim, é tão recado pra você que, de repente, tá sem saber o que fazer, quando a gente relaxa, né? Quando a gente aceita o que é, tipo, acabou. A empresa que eu amava tanto, acabou. Então, vai fazer outra coisa. É, vai, vai. É difícil. É muito difícil. Cada um tem seu tempo de recuperação. O meu, graças a Deus, foi uma semana. Mas tem gente que precisa de mais tempo. É um luto, né? Você perdeu uma paixão. E eu me recuperei. Eu li até o livro de Jó. Pra entender o porquê que eu tava perdendo aquilo, né? E foi muito bom ter passado por aquilo tudo. Hoje eu me sinto mais forte. E aí comecei a buscar outros caminhos. E nesta busca de outros caminhos, quando eu aceitei a minha realidade, a Sul América Paradiso me fez uma proposta. E aí eu fiquei trabalhando na Sul América. Ah, isso você não falou. Pois é, gente. Desculpa, esqueci. É muita coisa, né? Trabalhei na Sul América Paradiso durante dois anos. Paralela à Rádio MEC. Não é sempre paralela. Aí eu saí da Sul América Paradiso, continuei na Rádio MEC e voltei pra Antena 1. E também já tinha começado a fazer as locuções do Barra Music. Ou seja, quando eu relaxei, quando eu aceitei a minha condição, aí os meus caminhos se abriram. Ah, que legal. Eu tenho muita fé. Eu sou uma mulher de muita fé. E acredito nos desígnios de Deus, né? Acho que quando a gente tem um corte, é pra gente aprender alguma coisa. De repente aprender a ser mais humilde. De repente aprender que a gente tem que aprender o tempo todo. Aliás, é uma coisa difícil, né? Você aprender que ter que aprender. Exatamente. Tudo você tem que aprender. E rádio é uma caixinha de surpresas sempre. Cada colega ensina um pouco mais. Eu aprendo tanto com as minhas colegas, que são excelentes profissionais. Todos os dias eu aprendo. E, nossa, eu só tenho a agradecer a todos os profissionais que eu conheci até hoje. A todos os profissionais que me abriram as portas. A todos os colegas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Só tenho a agradecer. Estou muito feliz hoje em dia. Eu me sinto realizada. Não fiquei milionária, mas eu sou tão feliz do que eu faço, sabe? Eu quero ver depois qual é o seu automóvel, a sua casa de cabelo. Tá bom. Uma coisa que acontece aqui que eu acho muito legal, que eu pergunto às pessoas, é sobre o microfone aberto. Ai, eu tenho trauma. Já sonhei de um pesadelo. Falando mil besteiras, né? Porque quem é do meio sabe. A gente fala besteira. Sobre esse pesadelo também. Uma coisa interessante. Eu sempre tive esse tipo de sonho, né? Que não chegava no estúdio, que a música acabava, que a gente falava o que não devia e acordava que... Aí eu achava que isso era uma coisa minha. Só eu que aconteceu comigo. Isso é um trauma. E outra coisa, vocês estão vendo que eu estou olhando pra cá o tempo inteiro? Eu estou olhando o relógio, porque daqui a pouco vai encerrar a Voz do Brasil e a gente tem que passar, né? Pra programação da rádio. Então eu... Mas tem uma experiência de microfone aberto, assim, que marcou? Olha, graças a Deus, a única coisa que eu falei foi... Peraí. Foi isso. Agora, no pesadelo, minha gente... Não, peraí. Peraí, você estava no ar, esqueceu o microfone aberto e falou, peraí. Foi. Peraí. Aí eu vi que o microfone estava aberto. Peraí, saiu. Ah, mas você estava com o fone, conseguiu ouvir o seu, peraí. Exatamente, exatamente. Aí não falou mais, né? Não! Muita sorte. Aí fechei. Agora eu fecho o microfone, abaixo o volume pra... Sabe? Pra não ter problema. Pra não ter problema. Imagina. Mas é uma sina do locutor. Você está trabalhando, esquece o microfone aberto por algum motivo, ou aquele momento que você acabou de falar, relaxa e deixa o microfone, sai pra lá, tem o telefone, né? É, e tem várias histórias, né? A respeito de microfone aberto, e quem é do meio sabe, realmente é uma tragédia. É, assim, você está na sua intimidade com a janela aberta, né? É verdade. Entendeu? É assim, a intimidade que eu digo... Vai ter uma multidão assistindo. É, a intimidade que eu digo não é que a gente faça nada errado no estúdio, não. Mas às vezes a gente está no telefone falando com uma pessoa, um amigo, um parente... E aí falando coisas íntimas nossas, né? Problemas de família. E sai, de repente, um termo chulo, e aí faça... Olha que bacana! Êêêê! Então é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Tá tocando George Harrison agora, né? Estou vendo, estou lendo ali. Aí você imagina, George Harrison lá tocando, My Sweet Lord e tal, e você entra falando alguma coisa em cima dele. Nossa, maravilha! É, o que a gente está falando está vazando tudo aí na pessoa. Imagina! Olha, tem tanta história de microfone aberto, né? De conversas assim, nada a ver. E o microfone aberto. Certo, bom, então... Porra, que é outra coisa que eu gosto, até porque é um registro que a gente está fazendo, pessoas que você já falou algumas, inclusive, mas que foram importantes na sua carreira. É, tem uma lista. Bom, Alpa Luiz da Roquete Pinto, me recebeu de braços abertos, me ensinou muita coisa. A José Silima, que foi locutor da Alvorada, tá? E foi coordenador da Roquete Pinto na minha época. Eulina Rego, como eu falei. Jaqueline Azeredo, estou falando no geral, tá, gente? Nayara Alves, aprendi muito com Nayara. Jorge Nedefe, Ricardo Gonçalves, Mônica Venerabile, nossa, me ensinou muito. Uma mestra, uma grande comunicadora. Selma Boiron, que a gente sempre aprende com ela. Nilba Monken. Nossa, é... Marcos Moreno. Ui. Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius. Tá na fanática hoje. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Mônica Lima. Glaucia Araújo. Nossa, só trabalhei com fera. É, lá. Quem mais? A Polícia tem poucos homens, mas tá bom. Eu aceito. Ah, tudo bem. Ah, Luciano Durso, claro, que também foi meu professor. Né, grande mestre. Mil perdões, aqueles que eu esqueci, que trabalharam comigo, tá? Mas, assim, as pessoas que eu realmente quero agradecer são essas pessoas que eu citei agora. É, mas a verdade é que também, nesse momento, se você tivesse anotado, talvez você tivesse uma lista maior, né? Assim, pegar... Ah, o Jorge Rebelo, também, da Sul América Paradiso. Tenho muito carinho por ele, me ensinou muita coisa. É... Deixa eu ver o que mais, o que mais. Ah, é uma galera muito boa. Não tem problema de se esquecer, amor. Tenho orgulho de falar. É, desculpa, tá, gente? Mas amo todos vocês. Olha, que eu acho legal do rádio, que a gente, por exemplo, a gente não teve... Já tivemos outros contatos, né? Como da outra vez que eu estive aqui, a gente se encontrou, tal. Mas a gente não teve ainda o momento de tomar um cafezinho junto, tal. Aquela coisa de trabalhar junto, oficialmente, tal. Mas a gente sente a mesma energia, né? Assim, a mesma pulsação em relação ao rádio, ao carinho pelo rádio, tal. Tem gente que tá falando, a gente tá em 2017, que o rádio vai acabar. Você pensa nisso? É essa a sua ideia? Nino, não vai acabar nunca. Sabe por que que não vai acabar nunca? Pode mudar, sim. A forma de você ouvir o rádio. Hoje em dia, você não precisa do rádio de pilha, você tem seu celular. Mas o rádio de pilha aconteceu, há uns anos atrás, uma grande pane de energia elétrica aqui no Rio, e que a gente teve... Não tava nem pra carregar o celular, porque não tinha energia elétrica, e nem o computador, porque também não tinha energia elétrica, né? Isso em casa. Então, a gente usava o quê? O rádio de pilha. Pra saber das notícias, pra saber o que poderia estar acontecendo, né? O nosso Brasil é um Brasil que ainda tá caminhando pra chegar à internet em muitos lugares. Então, muita gente ainda tem o rádio de pilha. Você tem? Tenho. Eu não tenho. Quer dizer, não é meu, é da minha mãe. É mesmo? Eu não tenho o rádio de pilha. Ela coloca na cozinha e fica me ouvindo, olha que bonitinho. Isso é sensacional, eu acho isso muito legal do rádio, né? Porque o rádio é aquele que você pode levar a qualquer lugar da casa, né? Exato, exato. A qualquer lugar do mundo, né? Pode chegar com o radinho pra ouvir. Raquel, eu acho que a gente teria assim a noite toda pra conversar. Ah, vamos embora, gente, vamos ficar até a madrugada. É, mas porque a história da sua vida, da sua vida profissional, é muito importante pra muita gente, né? Lógico. Tem muitas, eu tava lendo os comentários do YouTube em relação ao quadro, na hora que a gente tá falando, e você aparece em vários. As pessoas pedindo pra entrevistar a Raquel. Ô, gente, obrigada. É verdade. Muito obrigada. Isso é porque você tem uma representatividade pra quem ouve, né? Que às vezes você nem conhece, nem sabe quem é. Pessoas que, a sua história é importante, né? E a gente como locutor, muitas vezes a gente pensa, ah, não, na TV é melhor, as pessoas aparecem, né, tal. Tem essa imagem de que na TV se valoriza mais, não, mas não é. A gente tem o imaginário no ouvinte. Exatamente, isso é muito importante. Você que tem esse sonho de ser locutor de rádio, abrace, sabe, foque, invista, acredite, tá? Muita gente vai dizer, ah, você não! Se você acredita em você e você tá investindo nisso, tem que investir, tá? Investir em relação ao conhecimento, tá bom? Vai embora, siga teu sonho. Não deixe ninguém te derrubar, não, tá bom? Porque todos nós tivemos dificuldades, não foi fácil, né? Eu fiz aqui um resumo da minha trajetória, mas muitas portas se fecharam pra mim. Só que, não desiste não, uma se fecha, outra se abre. É assim que eu levo a vida, tá bom, gente? Então, pra você que quer ser locutor, que tem esse sonho, vá em frente, acredite em você, e eu tô torcendo por você, tá bom? Maravilha, Raquel, muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Fabiano, por estar participando desse quadro, desse programa legal, que bacana. Senhoras e senhores, hoje a honra de estar aqui ao lado de senhora, né, senhorita. Senhora não, ô, senhora. Linda, jovem, Raquel Ricardo, obrigado, Raquel. Obrigada a você, Fabiano. E a gente se encontra no próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau. Posso falar? Curta o vídeo e se inscreva no canal.